Azim, Azim, o rei da música proibida Esse é o DJ Kazim, o gênio da putaria Fala que eu sou safado, fala que eu sou bandido Mas sempre me procura pra poder fuder comigo Toma a pirocada do teu puto preferido Toma a pirocada do teu puto preferido Me arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos menino lindo Os feio é só amigo, vou falar minha opção Pra sair comigo de trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo bolado De trinta e oito carregado Torrando um baseado Traficar da boca que faz o sexo Ela ficou desconfiada depois que me conheceu Ela ficou gamada porque eu dei uma botada Botada, concentrada, ela gemia, ela gritava, eu empurrava Ela descia, ela subia pedindo tapa na cara E eu fiquei maluco, vi que ela é preparada Agora ela tá ligada Que o DJ do baile na cama empurra com a ava Que o MC já já na cama empurra com a ava Olha o tamanho dessa bunda Que bunda gigante Essa aí foi feita pra sarra em traficantes Essa aí foi feita pra sarra em traficantes Que a tropa tá passando Então vai, então vai O menor que tá passando Então vai, então vai Desce com sua bunda grande Pra seduzir o pai Sobe com sua bunda grande Pra seduzir o pai Então vai, então vai